Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos do mini índice no dólar. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Inscreva-se aí para receber os nossos vídeos exclusivos na playlist. Na playlist tem alguns vídeos que são só para exclusivos para inscritos no canal. Inscreva-se aí, já corre o vídeo para baixo. E na descrição tem umas playlists para iniciantes do zero e para quem quer aprender um pouco mais, para quem não consegue tirar dinheiro do mercado, para você se interar mais desses estudos que a gente faz aqui. Eu tenho minhas métricas próprias, não uso indicadores, tá pessoal? Eu tenho bastante linhas no gráfico para ficar uma forma educacional para a galera. Você pode operar sem nada nessas linhas. Essas linhas é para a pessoa aprender, entender, definir alguns pontos importantes. Elas são mais grossas, justamente para ficar uma forma mais didática para as pessoas verem a coisa. Não tem necessidade de ser tão grossa desse jeito e tudo mais. Então a gente vai explicando assim, porque às vezes parece que é muito poluído o gráfico, mas é simplesmente para facilitar uma pessoa que está começando a aprender, ela começar a enxergar alguns detalhes que passam desapercebidos no período de aprendizado. A gente faz todo dia o EAD, ao vivo, o mercado ali rolando, a gente dá as aulas ali. No EAD tem mais 100 vídeos gravados para auxiliar vocês que estão chegando, aprender a entender mais o plano, o gerenciamento e tudo mais. Eu vou ter o treinamento presencial aqui em São Paulo, as inscrições estão no site, check3.com.br. Lá também você encontra como você vai entrar no EAD, no nosso EAD. Tudo definido. Tem o EAD Brasil, o EAD Forex, tem o EAD Ações. Então ali você vai ter tudo certinho para você estar ingressando. Na área de membros aí, a galera que está começando a participar da área de membros, eu estou interagindo ali com o pessoal, fazendo umas livezinhas e a gente está passando algumas dúvidas. Às vezes tem a área de estratégia que é específica só para estratégia e a gente observar só parte de mercado. Eu vou deixar um cursinho básico para iniciante, bem sintetizado para o iniciante chegar, cortar o caminho do iniciante nessa parte da área de membros de estratégia day trade. Na área de membros dos amigos, dos VIP friends aí do Shake Trades, a gente vai fazer uma live especial daqui uns 15 dias. Depois eu vou anunciar e vou mostrar para vocês. Uma live especial, eu e o reitor. A gente vai fazer duas lives, uma daqui 15 dias e depois daqui um mês a gente vai fazer a outra live. Explicando todos os parâmetros e tudo mais para vocês começarem a parar de perder dinheiro e operar uma conta pequena. Então a gente vai fazer essa live para os membros dessa área VIP aí, da Shake Trades, dessa área Shake Trades VIP Friends. Então quem quiser participar, já se antecipa também para estar participando dessa live daqui uns 15 dias. Então vamos deixar um tempo aí para a galera se virar, se organizar, ir abrindo as contas e tudo mais. E a gente vai fazer essa live para vocês. Bem funcional, como sempre, bem funcional, bem explicativa, direto aos pontos. Uma pessoa do zero, ficar preparada até para depois já partir para um EAD, já partir para ir operar com a gente e entender melhor o mercado, entender melhor as coisas. A gente vai fazer um negócio bem legal aí para vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada aí como foi o mercado hoje, tá? Como foi o mercado hoje aqui? Hoje aqui, pessoal, simplesmente o mercado deu, ele assusta muito nessa queda aqui, tá? Quem participou do mercado hoje vai entender o seguinte, tem gente que quer vender aqui. Quando eu abri o mercado hoje, eu falei para a galera, galera, passou daqui venda, ele pode vir até aqui, pode vir até aqui. Como de fato foi o alvo, mas se ele não passar daqui e voltar, a gente vai comprar e assumir um stop. Dito e feito aqui, deu essa venda legal, a galera bateu metas aqui nessa venda. A galera está bem avançada no EAD, tá? A galera está bem avançada, a galera está pegando já o jeito, tá? O pessoal que faz o treinamento bad boy, os treinamentos estão acelerando bastante. E não pense que eu vou dar colher de chá para vocês não, tá pessoal? Vocês aí que fizeram treinamento, eu quero resultado, tá? Quero resultado, eu quero que vocês vão fazer mais dinheiro, cada vez mais. Vocês fecharam o mês positivo aí, quero mais dinheiro mês que vem, tá? Vamos mudar os upgrades aí, tá? Para a gente cada vez ir para cima e além, tá? Nada de moleza, tá pessoal? Aqui ó, quem fez a comprinha também, teve gente que já bateu a meta aqui. Foi assim, hoje praticamente a gente operou tudo, tá? Todos os movimentos. A gente deu entrada nessa venda no 000, tá? No 0103000, tá? Stop curto, stop curto aqui, tá? E deixa o preço rolar, deixa o preço rolar. Aqui nesse ponto a gente tinha uma linha de tendência onde ele deu o alvo, tá? Parcial ou alvo total. Teve gente que saiu aqui, entrou novamente aqui. Pegamos o alvo final neste ponto. Neste ponto, na hora do almoço, eu marquei uma linha aqui, onde ele não poderia passar. Marcamos aqui uma linha onde ele não poderia passar, um gatilho e tudo mais. É, teve um stop, né? Quem vendeu aqui teve um stop, depois vendeu de novo e o preço agraciou com o alvo no 101.326, tá? A galera pegou, a gente trabalha com os alvos cravados. Quem tá na sala aí, cara, pode confirmar aí no chat aí, aqui embaixo nos comentários, por favor. Se eu tiver falando alguma coisa que não é verdade aí, pode comentar aí pra mim, por favor. Você que participa do EAD. Você que é espertinho não, tá? Porque a gente sabe quem são os espertinhos. Tá bom, pessoal? Então é cravado mesmo. Aqui no final, também, mais uma coisa pra refletir, tá? Mais uma coisa pra refletir. Você teria que assumir um stop aqui, pra gente pegar uma compra neste ponto, pra gente bater alvo aqui, ó. Tá? Mais uma coisa. Demorou? Demorou. Ele demora, pessoal. Você, às vezes, tá com vontade de que o preço desça, que o direcional... E ele não desceu, cara. Ele veio e fez o V e voltou. Tá? Fez o pullback. Aí você segura uma operação o dia inteiro pra sair aqui. Por quê? Porque você não toma decisão. Você não sabe operar. A verdade é que a maioria das pessoas não sabe operar. Fazem trade de bundão. Trade de qualquer jeito. Quer pegar um trade, acha que ele vai... Pegou um pouquinho e tá andando. E não sabe tomar decisão. Hora de parar o trade e virar ele de lado e ir pro outro lado. Tem medo. Tá? Então tem que mudar isso aí. Então esse trade aqui, legal. Tem muita gente que só pegou até aqui, né? E parou. Outros seguraram aqui o movimento até esse ponto. Tá? E teve os pacientes aqui, ó. Protegeram aqui. Quem que protegeu aqui onde tava no meu stop. Eu marquei stop aqui. Outras pessoas protegeram aqui, ó. Que eu também sugeri. Se você tiver medo, não quiser zerar aqui pra entrar de novo, você protege aqui. Eles tiraram aqui, né? Tiraram, pegaram daqui até aqui. Acabou o trade também. Quem já tem mais experiência, conseguiu segurar e segurou tudo. Tá bom? E pra amanhã, pessoal? Pra amanhã tá claro uma coisa aqui pra mim, tá? Ele no mercado, ele tá num ponto aí onde ele pode dar uma revertidinha. Legal, né? Mas, tem um detalhe aqui. Se ele abrir rompendo topos aqui, a gente vai trabalhar com ele daqui. Se ele passar pra cima, a gente vai embora. Tá, pessoal? Tem que ficar claro isso aí. Se ele abrir rompendo esses topos aqui. E toma cuidado e não querer esperar que ele faça pullback alguma coisa. Tá bom? Atenção. Pode até ser que ele faça um pullback aqui. Mas se ele abrir rompendo e seguindo aqui. Passou desse ponto aqui. Passou desse ponto aqui. Atenção. Ele pode romper e seguir tua alta. Se ele ficar... É... Abrir próximo desse ponto e cair pra dentro desse ponto aqui. Ele pode trabalhar aqui. Romper esse ponto. E ficar trabalhando aqui. Voltar nessa consolidação e trabalhar nessa região aqui. Durante o dia inteiro. Tá? Durante o dia inteiro. E pode trabalhar nessa região aqui. Tá? Pode vir mais forte? Cara, ele... Se ele abrir aqui. Se abrir aqui. Ele pode abrir aqui, né? Ele pode abrir aqui. Testar aqui. Voltar aqui. Trabalhar nessa região aqui, né? Ou trabalhar nessa região aqui. Tá? Ah, mas trabalha assim? Sim. Trabalha desse jeito mesmo. Vai e volta forte. Tá? Ou faz um direcional forte aqui. Tá? E anda de lado. Se ele ficar nessa região. Romper nesse ponto aqui. Romper nesse ponto. A gente pode até... É... Depois ter uma tendência forte de baixo. Se ele romper esse ponto aqui forte assim. Ele pode vir aqui. Buscar uma tendênciazinha aqui. É buscar esse ponto ou além. Tá? Perder esse ponto aqui já era, né? O mercado derruba legal. Tá? Por enquanto é isso aí. Tá, pessoal? Por enquanto é mais ou menos isso. A gente aguarda só esses rompimentos se romper. Vamos com o preço. Se ele trabalhar aqui. Ele vai trabalhar oscilando entre essa região e essa região. Tá? A gente vai ficar atento a isso aí. E amanhã eu não vou estar no EAD. Mas o pessoal tá aí. O reitor pessoal tá aí. Amanhã vai ter bastante scalping pra vocês. Tá bom? Bastante scalping. Bastante alvo curto. Falei pra preparar as ordens O. Pra vocês trabalharem bem legal. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no dólar agora. No dólar aqui, pessoal. Hoje também tivemos uma venda aqui. Uma venda aqui. Primeiro alvo. Segundo alvo. Cravado. Cabou o trade. Tá? Por isso que ele fez uma reversão. Um quendinho de reversão e tal. Deu uma nova entrada aqui. Inclusive a gente observou isso aqui. Logo que ele fez esse ponto aqui. Eu marquei um alvo aqui. Primeiro alvo aqui. Segundo alvo aqui. Então ele deu o primeiro alvo. Voltou. Tá? Testou pra baixo. Foi lá buscar o segundo alvo. E trabalhou neste ponto aqui. Tinha um alvo exatamente aqui. A gente tinha um alvo exatamente aqui, né? Marquei pra vocês. Inclusive fiz a aula lá. Pra vocês. Deixei ao vivo aí. Como que é a aula do EAD, né? Num vídeo pra trás aí. Então eu mostrei assim que ele tava nessa situação. Pullback. Alvo. Então se vocês conferirem lá. Só que da tarde o mercado é mais lento. Tá? Então vocês vão ver que o preço andou. Né? E ele tem o alvo aqui, né? Ele tem o alvo aqui. E simplesmente até chegar a esse ponto. Ele andou de forma lateral aqui. Trabalhando de lado. Tá? Trabalhando nossos pontos, mas de forma de lado. De forma lateral. Aqui a gente pegou uma venda legal. Tá? Finaleira legal aqui. Parcial. Entrava de novo. Aí eu fiz uma pros membros lá, né? Explicando esse movimento. Por que que a gente iria aqui e buscar até esse ponto e tudo mais. Tá? No final da tarde a gente deu uma... Fiz uma livezinha rapidinha lá ainda. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Amanhã, o que temos aqui pro dólar? O dólar... Eu não sigo notícia. Eu não sigo informações do Banco Central. Não vejo nada dessa forma. Não tomo decisão baseado nisso. Mas existe, né? O swap cambial aí. Tá? E o dólar... É agente avisado pela plataforma. Avisado por corretor. Avisado por... Por tudo. Tá? E o Banco Central avisa no site e tudo mais. Ele tem um swap cambial de 12 mil contratos. E ele tá com intenção de venda. Então, o que que pode acontecer amanhã? Vocês entenderam que tá com intenção de venda. O que que pode acontecer amanhã? Tá? Por isso que eu repeti. Ele pode fazer exatamente o seguinte aqui, ó. Testar esse ponto. Lateralizar aqui. Voltar a buscar esse ponto. Pode voltar até mais aqui. Lateralizar. E... Aqui, ó. Testa esse ponto. Volta aqui. Trabalha nessa região. Pode nesse ponto aqui. Testar aqui de novo. E cair e vir buscar o fundo aqui. Tá? Ou... Ele pode trabalhar aqui. Vim até aqui, ó. Ou ele vem até esse meio. Ele volta e vem aqui. Pode até vir um pouquinho mais. Tá? Mas se ele segurar nesse ponto. Ele pode fazer uma correção aqui. Inclusive, acumular aqui um pouco. Voltar aqui até esse ponto. E depois... Buscar uma quedinha. Tá? Buscar uma quedinha. E ainda ficar equilibrado aqui nessa região. Tá bom? Pode fazer alguma coisa nesse sentido. Tá? Perdendo esse fundo. A gente vai com ele. De boa. Tá? E se ele abrir guepado? Numa altinha aí. Cara, é... Parece que não. Mas é... Pode acontecer. Pode acontecer dele. Vai que ele abre guepado aqui, né? Testa pra cima aqui, né? Pode acontecer. Ele abre guepado. Testar pra cima. E voltar aqui. Testar o fundo. As possibilidades aí. E vocês vão estar seguindo o mercado amanhã. Nessas possibilidades aí que a gente tem aí. Tá bom? Pode ir tipo assim. Tem as possibilidades mesmo, né, pessoal? Tem essas possibilidades, inclusive, dele vir buscar esse ponto aqui. A gente fala assim, parece que é tirando, mas é na maior seriedade que tem, né? Ele pode abrir aqui sim, testar esse ponto. Vim buscar esse ponto aqui e cair aqui, né? Voltar nessa região e depois cair aqui, né? Pode acontecer isso, tá? Não é... Não é de brincadeira. A gente fala meio... Que são as possibilidades, as probabilidades. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Assistam aí. Observem bem os detalhes. Voltem. Revisem o vídeo. Tá? Que esses vídeos aqui parece que... É meio jogado assim, mas é justamente pra fazer você entender. Entender, forçar o raciocínio, entender que você vai ter que tomar decisão em alguns pontos. E é nesses pontos que você vai ganhar dinheiro, tá? Dinheiro assim, num pullback, num trade direcional, num trade de alvo, num pedaço do movimento. Tá? Você vai criando o seu operacional. Tá bom, pessoal? Um abraço aí pra todo mundo. E até a próxima. E deixa o like aí. Eu quero ver 20 mil likes nesse vídeo aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço. Fui. Pagou tudo, ó. Pagou tudo. É que legal. Segura aí. Segura aí. Estou protegida do zero, né? Deixa eu andar agora. Ele está protegido do meu lado, não. Ele está protegido com o seu treino de normal, seguindo o legal e a grana.